O Brasil tem aumento de desperdício de água pelo sexto ano seguido. Estudo revela que vazamentos, fraudes e erros na medição são os vilões. A situação é mais grave no norte do país. A região abriga a maior rede hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, e perde metade da água que produz. De acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil, o desperdício ocorre por conta de vazamentos e fraudes. O Sudeste é o local que mais apresentou piora nos números e teve o maior aumento de perda de água potável. Outro recorte da pesquisa aponta que 33 milhões de brasileiros sofrem com a ausência de água tratada. E mais de 40% da água é desperdiçada antes de chegar nas residências do país. Apenas o volume perdido em vazamentos, como canos estourados, por exemplo, representa 3 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos, que seriam suficientes para abastecer 67 milhões de pessoas por um ano. Em 2021, uma portaria do governo federal estabeleceu como meta 25% de desperdício até 2034. Nesse patamar, 25 milhões e 700 mil pessoas que não têm acesso à água potável hoje poderiam passar a usufruir deste direito. O uso consciente da água, assim como o investimento em melhorias nos sistemas de abastecimento e a fiscalização para combater furtos, estão entre os principais fatores para reduzir o desperdício. O uso consciente da água do Brasil e a fiscalização para exprimir o desperdício para o sugerir o desperdício. Obrigado.